Quem são vocês? Polícia Federal. Não são meio jovens pra federais? Obrigado, que gentileza. Vocês tiveram outro como esse, não tiveram? É, tivemos. Mais adiante na estrada. E houve outros antes daqui. E quanto à vítima? Vocês conheciam? A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Alguma ligação entre as vítimas, além de serem homens? Não, até agora não achamos nada. E qual é a teoria? Honestamente, não sabemos. Serial killer, sequestradores. É, é bem o tipo de trabalho de segunda que esperamos de vocês. Obrigado pela atenção. Senhores? Por que fez aquilo? Precisava pisar no meu pé. E aquilo é jeito de falar com o policial? Qual é? Eles não têm ideia do que está havendo. Posso ajudar, rapazes? Não, senhor, estamos de saída. A gente molda, a gente escolhe. A gente molda, a gente escolhe.